E o senador Lazier Martins foi recebido na terça-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. A audiência marcou a assinatura de repasse financeiro por emenda parlamentar, no valor de R$ 482 mil para a OSPA, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. O senador Lazier Martins foi recebido nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. A audiência marcou a assinatura de repasse por emenda parlamentar de R$ 482 mil para a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Quando a maioria das minhas emendas são para hospitais, eu abri esta exceção porque a OSPA precisa ser prestigiada. Ela significa a cultura de Porto Alegre. E aonde ela vai, ela realça qualquer evento. Então esta cerimônia aqui no Palácio Piratini tem todo o sentido. Os recursos serão utilizados para a renovação de instrumentos e equipamentos musicais da OSPA e da OSPA Jovem, que cumprem funções fundamentais para a cultura gaúcha. Ela é uma instituição pública que demonstra a cada vez que se apresenta e no seu cotidiano, pelo trabalho que faz, que ela é uma coisa pública que funciona. Eu vejo muito isso. A sociedade clama por serviços públicos que funcionem. E qual é o serviço público que a OSPA oferece? O encantamento. A arte, esse encantamento que ela faz com muitas plateias. É uma instituição pública mantida pelo governo do Estado e uma instituição pública cujos servidores públicos dão a demonstração de que a coisa pública funciona com muito brilho e encantamento.